Pioneiro na informação, ligando o campo à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Pecuária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande é fieiro e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande é fieiro e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa desta quinta-feira, dia 26 de setembro Levando para vocês os seguintes destaques Tempo de chegada aos focos de queimada passa de 5 horas para 20 minutos Importações de carne suína pela China aumentam 40% Governo propõe corte de 45% no orçamento da Embrapa para 2020 Prefeitura de Dourados declara apoio ao 17º Encontro Nacional de Plantio Direto E em ministro participou do encontro do BRICS em Bonito Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada Com as melhores soluções para lavoura, fertilizantes, sementes defensivos do plantio A colheita sempre inovando e sendo referência em produtividade A Agrojangada Lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60 Fone 3451-5400 Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027 Fone 3410-5400 Naviraí, Rua Brasil 1110 Fone 3461-2096 Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600 Fone 3438-1360 E em Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991 Sempre à disposição para melhor atendê-lo Agrojangada, ao lado do produtor O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A quinta-feira volta a ser de sol com algumas dúvidas e não chove mais em Dourados e região A temperatura cai com o mínimo de 16 graus e a máxima não passa de 28 Sementes KWS Tecnologia e estabilidade na safrinha Combinadas com os melhores serviços Sementes com alta tecnologia VIP3 Que proporcionam a maior tolerância a insetos do mercado Plante KWS e colhe a resultados KWS 160 anos de tradição alemã Agora no Brasil Para mais informações, entre em contato com o representante KWS de sua região Ouça agora As cotações agropecuárias O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços O Fribon de Ponta Porão ofertou R$ 148,00 pela rouba do boi gordo Com 30 dias para pagamento No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna A R$ 150,00 à vista Vaca gorda R$ 138,00 no Fribon e a prazo E a R$ 140,00 no Brasil Global à vista Em dourados não disponível, saca de milho a R$ 30,00 E a de soja 78, informou a GD Corretora O melhor para a lavoura é ter singenta para ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é o lucro certo que a Comid traz para você Proteja o seu cultivo, prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa a singenta para Dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo não duvide, pensou singenta, procure a Comid Consulte um agrônomo As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado Um assentado de 64 anos foi multado em R$ 6.000 Por colocar fogo em 20 árvores para fazer exploração de madeira O flagrante foi feito pela Polícia Militar Ambiental Em um assentamento de Bataiporã De acordo com a PMA As árvores ficam em uma área de pastagem E estavam com o tronco queimado O assentado disse aos policiais Que depois que as plantas estivessem secas Iria derrubá-las e explorar a madeira Além de ter que pagar a multa O assentado irá responder por crime ambiental O capataz de 58 anos Levado para a Delegacia de Polícia Após flagrante de maus tratos na segunda-feira Em uma fazenda Na MS-040 Perto de Campo Grande Disse em depoimento que tinha prazer em criar animais Ele confessou que trabalha no local E desde 2011 Mantinha a criação dos cães da raça Foxhound americano Com o propósito de fazer a venda Ele confessou E diante de tudo o que vimos lá Nos disse que mantinha a criação desde 2011 Com o propósito de venda E também porque tinha o prazer em criar animais Ele dizia que gostava No entanto, não tinha o mínimo cuidado Zelo e responsabilidade Os animais encontrados estavam confinados Em um ambiente reduzido Debilitados, desnutridos Inclusive alguns deles Amarrados em uma corda curta Em árvores, por exemplo Afirmou o delegado Maestre Barbosa Responsável pelas investigações Ainda conforme o delegado Por se tratar de um crime de menor potencial Foi registrado um termo circunstanciado de ocorrência E o capataz vai responder Ao juizado em liberdade Ele provavelmente não tinha dificuldades Em vender os animais São cão farejadores de javali Porco do mato Que possuem facilidade na lida rural Então, provavelmente Ele não tinha dificuldades na venda Tanto na área rural Como em Campo Grande Ressaltou o delegado O tempo de chegada Dos militares Do corpo de bombeiros Até um foco de incêndio Na região do Pantanal Passou de até 5 horas Para 20 minutos Desde o início Da utilização Do helicóptero Emprestado Da Polícia Militar Do Estado de São Paulo As informações São do Tenente Coronel Dos Bombeiros Fernando Carminati Segundo ele Além da redução Do tempo de resposta Foi possível perceber Também a diminuição Do desgaste Dos bombeiros Eles são preparados Para isso Mas chegam desgastados Ao local do fogo Como comentou O Carminati Hoje Mais de 300 militares Do corpo de bombeiros De Mato Grosso do Sul Estão atuando Nas queimadas A força-tarefa É composta também De outros 34 bombeiros Do Distrito Federal 80 brigadistas Do Previo Fogo Mais de 30 militares 30 brigadistas Particulares Da empresa Suzano E 35 funcionários Das fazendas Onde foram montadas As bases de atuação Essas bases Estão nas fazendas Caimã Bodoquena Rancho Grande São Roque E BR PEC Um balanço Divulgado ontem Pela Única A União Da Indústria De Cana-de-Açúcar Mostra uma alta De 1,2% No esmagamento De cana Na região Centro-Oeste E Sul Do País No acumulado Entre 1º de Abril E 16 de Setembro Desse ano As usinas Processaram 437.750.000 toneladas De cana Os números Os números mostram Que a moagem Que começou abaixo Da safra 2018-2019 Passou a ser superior A partir da segunda Quinzena de agosto Somente na primeira Quinzena de setembro Foram 39.490.000 toneladas Uma alta De quase 2% A Alis A Alis Empresa de produção De aves Do grupo Zanqueta Investirá 730 milhões De reais Na construção De um complexo Industrial Em Conchal São Paulo Segundo o governo Paulista O novo empreendimento Possuirá um complexo De criação E processamento De frangos Fábricas De ração Farinha Óleos E produtos Industrializados Um frigorífico E uma central De tratamento De água Com o início Da construção Prevista para outubro O projeto Pode alcançar Em dois anos Uma capacidade Total De 380 mil Aves Por dia Informou O grupo Zanqueta Que já mira Possíveis Expansões Futuras Da indústria As importações De carne de porco Pela China Aumentaram 40% Nos oito meses De 2019 Na comparação Com o mesmo período Do ano passado Em um momento Em que aquele país Enfrenta uma crise De peste suína africana Informou A alfândega chinesa Uma epidemia De peste suína africana Reduziu O maior rebanho Suíno do mundo Em quase 40% De acordo Com dados oficiais Elevando os preços Da carne Para em torno De 41,0 Iuanes Ou R$ 24,00 O quilo E elevando O preço Dos alimentos Do país Ao mais alto nível Desde janeiro De 2012 As importações De carne suína No ano Até agora Foram de 1.160.000 toneladas A China A China recebeu 162.935 toneladas De carne de porco Só no mês passado Um aumento De 76% Em relação A agosto De 2018 Porém Abaixo Das 182.000 toneladas De julho A colheita De trigo No vizinho Paraná Está decepcionando E a produção No estado Pode cair Até 18% Em relação Ao previsto No início Da safra A expectativa Da Secretaria De Agricultura Do estado No início Do plantio Era para Uma safra De 3.300.000 toneladas Agora Com quase metade Da área acolhida Essa estimativa Caiu para 2.700.000 toneladas Duas fortes Deadas E volume De chuva Abaixo Do esperado No inverno Prejudicar A produção Do trigo Paranaense O orçamento Da empresa brasileira De pesquisa Agropecuária Embrapa Uma das principais Fontes De novas Tecnologias Para o setor Agropecuário Poderá sofrer Corte 45% Em 2020 Em 2019 Os recursos Destinados Para a Embrapa Foram de 3.600.000.000 De reais A proposta Do governo Federal Para o ano Que vem É de somente 1.800.000.000 E está Em análise No Congresso Nacional O texto Já começou A ser discutido Na comissão Mista De orçamento Que é composta Por deputados E senadores Eles vão Dar o primeiro Parecer Sob a previsão De gastos Do governo Federal Para 2020 O deputado Cearense Domingos Neto Relator Do orçamento Disse que a previsão De cortes Atingiu Todas as áreas Mas reconheceu Que o setor Agropecuário Tem um papel Estratégico No desenvolvimento Da economia Do país Há 115 dias Sem chuva Agricultores Do Distrito Federal Têm que conviver Com rodízio No abastecimento De água Áreas rurais Às margens Do lago Do descoberto E próximas Do córrego Rodeador Em Braslândia Contam com fornecimento Apenas em dias Alternados A interrupção No serviço É acompanhada Pela agência Reguladora De águas A medida Faz parte Da estratégia De alocação Negociada De recursos Hídricos Quando a água É disponibilizada Em períodos Específicos No caso De 12 Em 12 horas O secretário De serviços urbanos Da prefeitura De Dourados Fabiano Costa Participou Na noite De segunda-feira Da solenidade De lançamento Do 17º Encontro Nacional De plantio Direto Representando A prefeita Adélia Razuck O evento Aconteceu Na Universidade Federal Da Grande Dourados E recebeu As principais Lideranças Políticas E do agronegócio De Mato Grosso Do Sul O 17º Encontro Nacional De plantio Direto Acontecerá Em junho De 2020 E é Uma iniciativa Da Federação Brasileira De plantio Direto E irrigação Na noite De segunda Representantes De empresas Do setor Agroindustrial Produtores Rurais Lideranças Ligadas A FamaSul A ProSoja E sindicatos Rurais E profissionais Da Embrapa E da Fundação MS Participaram Do lançamento Do evento E demonstraram A Federação Brasileira De plantio Direto E irrigação Tomou A decisão Mais acertada Ao escolher Dourados Como sede Do evento Trata-se De uma cidade Polo De mais De 30 Municípios Somos Uma região Que é o celeiro Do Brasil Dourados Recebe Esse evento De portas Abertas Com nossa Estrutura Hoteleira Preparada Contamos Com a estrutura De pesquisa E ensino Das universidades E da Embrapa Afirmou O secretário Anfitriã Da nona reunião Dos ministros Da agricultura Do BRICS Realizada Em Bonito Tereza Cristina Abriu um encontro Ontem Com críticas Ao protecionismo De países Desenvolvidos No comércio Agrícola Sem dar nome Aos bois A ministra Diz que Tal política Ameaça A viabilidade De uma revolução Verde Em países Emergentes Como Brasil Rússia Índia China E África Do Sul Representados Na agenda Realizada Em Bonito A programação Do encontro Começou ontem E termina Hoje Entre as pautas Da reunião Estão a inovação Tecnológica Na agropecuária Diante do aumento Da população mundial E da demanda Por alimentos Para o trabalho Na fazenda E aventuras Na terra E no asfalto Escolha a picape Raça forte Tem sete airbags Sistema anticapotamento Exclusiva garantia De cinco anos E muito mais Compare Comprove E aproveite As últimas unidades Com desconto De trinta mil reais Ranger XLT Diesel Quatro por quatro Automática Completona De cento e setenta e seis mil Quatrocentos e noventa Por cento e quarenta e cinco mil Quatrocentos e noventa A vista na venda direta Escolha a sua Na Ford Via Sul No trânsito De sentido a vida O nosso convidado Na sala de visita Traz pra você Boas informações Comissão Em audiência Do colegiado O presidente Da comissão Nacional de proteção E defesa dos animais Da OAB Reinaldo Veloso Fez elogios Ao projeto Que na visão dele Melhora as chances De punição Aos infratores Então a gente não pode fazer nada O cara faz uma atrocidade tremenda É denunciado E o Ministério Público É obrigado a propor Uma negociação Este projeto de lei Ele procura tirar Dos dois anos Ele leva a pena máxima Pra quatro E quando você tem A pena máxima Acima de dois anos Como é o caso De um a quatro Você tira imediatamente Dos usados especial Criminal E vai pra Vara criminal Para a presidente Da organização Não governamental Abrace Cristiane Figueiredo Frota Ao lado de leis Mais rígidas A educação Também é importante Para assegurar O bem-estar Dos animais É ensinado Na escola Pra gente Que os animais Eles existem Pra nos servir Cuidar do animal Parte também Da tua iniciativa De ver um animal Na tua rua Passando sede Passando fome E você fazer Alguma coisa por ele Não entrar em contato Com o abrigo Pra levar E despejar Aquele animal Num depósito O relator do projeto Que cria punições Mais rígidas Para maus-tratos A animais Deputado Celso Sabino Do PSDB Do Pará Espera que a aprovação Do texto Ajude a diminuir A incidência Destes crimes A gente quer A gente quer uma sociedade Educada A gente quer uma sociedade Culturalmente evoluída E que esse crime Não ocorra Mas se ocorrer A nossa legislação Vai estar inclusive Adequada A outras legislações Do resto do mundo Onde já há países Que utilizam Esse tipo de pena E o Brasil Vai estar se modernizando E modernizando também A sua legislação penal Em todo o Brasil Denúncias anônimas Em caso de flagrante De maus-tratos Podem ser feitas A polícia militar Pelo telefone 190 Se aprovado Na comissão especial O projeto Que pune com mais rigidez Quem maltratar animais Precisa ser analisado Ainda pelo plenário Da Rádio Câmara De Brasília Com informações De Jeff Ivanisca Paula Bittar Tudo que se planta Dá Nessa terra Perde o regar Da suor Que recebe A semente Sempre a melhor Semem Marra é garantia Do plantio Até colher a produção Com gente que conhece Sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes Defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Semen Barra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados Fone 3489 1248 E em Carapó 3453 1133 E dessa forma Encerramos o Grande FM Rural De hoje Agradecido a todos Que nos acompanham Aqui na 92 E marcamos Um novo encontro Amanhã Às 6 horas Se Deus quiser Bom dia Dourados Bom dia Região Tchau 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 Tchau